A doença falciforme compreende um grupo de doenças geneticamente modificadas que se caracteriza pela presença da hemoglobina S, uma hemoglobina que causa alteração molecular das hemácias, transformando-as em forma arredondada para a forma de meia-lua. Hemoglobina é necessário, ela é responsável por fazer a transferência, o transporte de oxigênio. Uma vez que essas hemácias, elas ficam nesse formato, a oxigenação do corpo vai ficar comprometida. E ela, como é uma doença crônica, ela traz, ela tem um impacto muito grande do ponto de vista biológico, genético e psicossocial também. O aplicativo Globin foi criado a partir do meu estudo de doutorado na Escola de Enfermagem da Universidade Federal. O aplicativo é direcionado aos jovens que têm diagnósticos de doença falciforme, que são cadastrados na Fundação Hemominas. Trabalho como pedagoga, atuo aqui no ambulatório atendendo os pacientes com doença falciforme e observei que esses jovens, né, na idade entre 13 e 24 anos, eles precisavam de um apoio, uma vez que eles, a gente espera que eles não estejam mais tão dependentes dos seus responsáveis, dos seus pais. O aplicativo, então, ele foi pensado, né, para que o jovem que está nessa etapa de transição da infância para a fase adulta, né, ele possa ter um apoio e se corresponsabilizar e assumir o autocuidado para ter uma vida, né, uma longevidade maior na idade adulta. Para incentivar esse apoio diário dos jovens, nós utilizamos o princípio de gamificação, a customização de um avatar, onde o jovem, ele identifica um avatar, caracteriza esse avatar e, a partir daí, esse avatar direciona o jovem a cumprir missões e a gente acredita, né, que assim, cumprindo essas missões diárias, ele vai ser incentivado por meio do jogo e, ao mesmo tempo que ele tem o caráter lúdico, ele tem também esse caráter educativo e informativo. Olha, eu acho que o aplicativo, ele sim, ajuda tanto pessoas que estão descobrindo a doença agora, quanto as pessoas que já têm a doença há mais tempo e já têm uma caminhada mais longa. Agora, na questão mesmo, tem a parte de registro diário, você coloca, ah, dormi bem, não dormi, aí tudo que você coloca para sim ou para não tem lá uma informação, ah, você não dormiu bem, você sabe que isso vai te fazer mal no outro dia, ah, você bebeu tanto de água hoje, você sabe que poderia beber mais, as informações, tipo, ah, a água facilita isso e isso no seu corpo, então beba mais água durante o dia, então tem algumas ajudinhas, assim, que te falam, opa, deixa eu prestar atenção nisso. Foi um trabalho muito engrandecedor e que a gente espera que vá atingir todos os jovens, começando por Minas, e por que não dizer, futuramente, de todo o Brasil. A gente espera isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho